E vamos conversar um pouquinho sobre a nova lei geral dos concursos. E eu vou trazer alguns tópicos que eu vi nesta lei e que uma boa parte dos canais não trouxeram. Posso estar enganada, mas aí qualquer coisa você complementa aqui, tá bom? Vou falar sobre, no geral das provas, vou falar sobre uma forma um pouco mais específica sobre a prova online e alguns outros detalhes e observações que eu acho interessante para quem ainda fica na esperança do nível médio voltar, tá bom? Vou tentar ser bem objetiva, bem sucinta e o restante eu vou orientá-los a ler a lei inteira porque eu acho que ao ler muitos pontos ali você vai achar que são positivos e aqueles polêmicos que a gente já sabe. Já de antemão peço que tenham paciência com o eventual barulho de fundo porque eu moro perto do aeroporto e esse horário é um dos piores horários para eu gravar mas é o que eu tinha hoje, tá bom? Então já peço desculpas por qualquer tipo de barulhinho aí de fundo, tá certo? E também já peço para que você dê um joinha, cada joinha que você dá é um pulinho na frente da sua aprovação. Bom, é um canal cheio de oração, um canal cheio de positividade, de coisas boas para cada um de vocês e também lerei todos os comentários e na medida do possível respondo todos e sempre peço para cumprimentar informação. Lembrando também que a mentoria premium que é diretamente comigo já está aberta os cinco primeiros vão pagar um valor bem em conta principalmente para MPU e TRTs e aquele algum que você esteja precisando por aí você conversa com alguém da minha equipe link na descrição do vídeo ou nos comentários nem precisa falar da plataforma 35 reais é uma mentoria que vale muito a pena e você vai aprender muita coisa lá para quem não está tendo condições de investir sou psicopedagoga e especialista em aprendizagem, tá bom? Vamos lá? Para não demorar muito? Vamos! Vamos pegar na parte que é importante essa lei é a esfera federal, tá bom? Então não é estadual, não é distrito federal não é ministério, defensoria, magistratura, enfim não ah, mas é que pode ser tendência pode ser, mas é uma coisa lá na frente, lá na frente mas vocês não entenderam porque eu estou muito cética de modo geral em tudo isso certo? Tá, Cátia então, uma coisa que eu quero falar desde já para vocês sobre as provas online ou parcial eu estou finalizando uma pós de uma faculdade pública de renome aí, certo? então eu vou contar para vocês como que eu tenho que fazer a minha prova online é assim, a câmera tem que estar ligada tem o software que monitora tudo que está ali e a câmera ligada, ela tem que ter uma noção de onde você está de modo geral é assim, se eu piscar os olhos eu acabo recebendo uma advertência se eu baixar a cabeça, ferrou enfim, tem todos uns detalhes ali que eles colocam para maior segurança e que não seja colado mas tem forma de ser burlado sim porque mesmo que eu não pudesse virar muito o olho gente, por favor, o povo aí da faculdade eu não faço isso tá certo? pode olhar ali as minhas gravações eu fico com o olhinho pregado na tela do computador mas eu sei que tem gente que faz isso coloca em pezinho alguma telinha, alguma colinha assim enfim, eu nunca fiz isso mas eu acho que tem como burlar mas vamos pegar nesse ponto bem específico um, você vai ler a lei inteira eu sei que às vezes vocês pegam só o que os canais estão dizendo que é muito válido mas você precisa ler você tem que estar informado você que presta concursos públicos principalmente com o curso na esfera federal é obrigação sua ler você não viu o povo que não lê edital que só pega o que é dado por aí o que está acontecendo desclassificados, eliminados de concursos você não vai ser um desse tem que ler porque você vai concordar com muita coisa que está escrito lá certo? não estou defendendo a lei mas é importante vocês entenderem coisas um pouco mais abrangente daquela limitação que às vezes a gente pega isso incluo eu também demorei para aprender isso certo? então tá, o que a gente sabe das provas? a gente sabe que tem a parte de avaliação geral habilidades, conhecimentos, competências prova de títulos uma orientação que eu vou dar aqui para vocês que prestam concurso federal fiquem muito atentos na prova de títulos que eu vejo poucas pessoas falando sobre isso tá bom? cada vez mais vai ser importante que você tenha especializações tá certo? quero que você pegue aquele ponto leia com um pouco mais de atenção por que que eu falo isso? vamos pôr você analista que tirou uma nota parecida com mais um monte de outros e você pensa assim ah, mas a redação, a dissertação vai me colocar lá em cima e coloca lá em cima você com mais uma quantidade boa de gente dependendo da quantidade de títulos que você tem as chances, 90% de você passar todo mundo é grande tá bom? então gostaria que você lesse com mais atenção ali tanto técnico quanto analista tá certo? quero que vocês deem uma olhada o restante de cargos e autoridades já sabem, né? então, ok é, claro e alguns cursos de formação dependendo de cada esfera tá? isso aqui, mais do mesmo só quero que você realmente que não tem costume de pegar as leis para ler gostaria que você lesse, tá bom? é uma orientação que eu dou pra que cada um de vocês vá amadurecendo cada vez mais nas escolhas e a atenção nos seus concursos tá bom? o edital é obrigatório ler também todos os detalhes e as regras reforçando por causa do que aconteceu com o pessoal do CNU e TRF tá bom? porque às vezes vocês ficam esperando professor ou influencer ou gente de canal falando isso pra você não tem como falar todos os detalhes é sua obrigação ler tá bom? tá então vamos à parte polêmica a possibilidade integral ou parcial de provas online o que eu não vi o comentário em relação a isso é que desde que tem o desde que primeiro é pode e aí tem o desde que aí eu quero que você leia lá todos esses incisos tá certo? um deles é a igualdade de acesso e a gente sabe que estamos num país subdesenvolvido em que a igualdade de acesso não é igual para todos né? então algumas pessoas que tem a internet mais lenta algumas pessoas que não tem acesso a isso ah, mas nos dias atuais não senhor tem gente que não tem acesso ribeirinhos, por exemplo é muito difícil tá certo? agora só por causa disso eles não podem prestar provas? não, né gente? então, enfim só dando um exemplo aqui tá certo? e ainda depende de regulamentação e depende de outros fatores que dificultam a possibilidade dessas provas e lembrando que é esfera federal o que eu acredito que vai acontecer em relação a concursos como TRFs, TRTs, MPUs, INSS esses concursos grandes sinceramente eu duvido que isso aconteça porque é uma dor de cabeça imensa imensa para o órgão um monte de reclamação a quantidade de empate que hoje já dá uma dor de cabeça imensa porque para a banca organizadora isso não é bom quando tem muitos concorrentes empatados e mesmo que vá para os títulos mesmo que vá fazendo toda essa eliminatória geral dentro das regras que são apresentadas ainda assim fica a gente ali grudado, empatado e é uma dor de cabeça imensa então eu não acredito que isso vai acontecer e sinceramente não acho que isso tem que ser mais uma dor de cabeça você pode ficar revoltado você pode comentar mas eu acho que é um gasto de energia tão grande no ano de 2024 e 2025 com concursos importantíssimos então eu vejo às vezes vocês desperdiçando energia revoltados, descabelando eu falo que vocês têm ah, vamos queimar sutiã na praça e quando eu falo isso eu não falo de modo pejorativo eu falo porque nas questões em que eu trabalho emocional também você precisa tomar muito cuidado porque isso traz uma desregulação emocional absurda e vai aumentando o seu cortisol inflamando o seu cérebro e afetando a sua retenção de conteúdo a tal da memorização bom, então aqui eu falo relacionado a minha parte como neuroeducadora, tá? então, eu tenho que me preocupar com isso o que eu tenho que fazer agora caixa, baixar a lei e ler todas as partes que são boas e interessantes de informações que você precisa ter saber que é uma lei federal saber que ainda depende de regulamentação trouxeram essa possibilidade qual a outra parte que é positiva que é uma coisa que já vinha acontecendo e aí eu acredito que vocês vão ter em menos tempo mais concurso a possibilidade de ter um novo concurso antes de vencer aquele que está acontecendo aquele que ainda não venceu ah, mas isso já acontecia sim, acontecia quando zerava a lista dos aprovados agora não mesmo tendo gente para ser nomeado ou no cadastro reserva agora podem fazer esse concurso então a gente tem alguns aí que aconteceram e que você sabe que acaba ficando dentro daquilo só que agora está regulamentado para não ter dor de cabeça nenhuma qual é essa parte positiva para vocês então vamos dar um exemplo um TRT que levaria de dois anos a dois anos se você perdeu a oportunidade ah, então dois anos eles não precisam prorrogar pronto já tem essa essa ideia aqui ok só que vamos supor que passou um ano e eles quiserem fazer um outro concurso eles podem e nessa parte um pouco mais específicas mais detalhada aí alguém complementa aqui essas informações tá então aqui eu vi de modo positivo talvez não muito positivo para quem está no cadastro reserva mas para quem está dentro das vagas as vagas são garantidas então acredito que em relação a isso eles não devem se preocupar mas o ponto negativo que eu não gostei é que o pessoal que está no cadastro reserva que fica na esperança de serem aproveitados então aqui eu não achei muito benefício e isso aí já vai vigorar certo então essa parte aqui eu entendo que eu não gostei muito para ser sincera a parte das provas online integral ou parcial mesmo eu falando de toda essa segurança que é apresentada dando como exemplo as provas que eu faço ainda assim eu acredito que tem como burlar mas não acredito que isso vai acontecer pode ser que um lugar ou outro faça mas qual que faria se a esfera federal qual eu não acho dos que pelo menos a maior parte dos meus seguidores aqui no canal os concursos que vocês prestam vai entrar isso daqui então fiquem tranquilos refrigerem a alma e o coração de vocês e eu quero que vocês leiam essa lei vocês vão baixar a lei imprimam ela porque é um documento é importante você ter na sua pastinha você vai ler vai grifar ali de amarelinho mais trininho os pontos positivos que é importante você saber e aí você pinta de vermelho aquilo que você não gostou imprima e deixa numa passinha para muitos vocês podem achar que é uma bobeira o que eu estou falando mas não é não vocês tem que se tornar especialistas naquilo que é direito de vocês ou naquilo que pode beneficiar você de algum modo porque às vezes eu vejo que vocês perdem um pouquinho a estratégia não só na prova objetiva na dissertação na redação enfim vocês perdem um pouquinho a estratégia quando olha a prova de títulos por exemplo então quero que vocês a partir de agora fiquem bem atentos tanto para o cargo de técnico como de analista e aí eu quero que você complemente a informação aqui estamos conversados deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui que eu marquei de pontos mais importantes quem pode beneficiar ah beneficia quem não tem dinheiro para viajar outros estados beneficia aquela pessoa que estuda mais ou menos isso eu sinceramente de uma forma leiga eu penso assim também desculpa estou aqui não para ficar ser duas caras eu também acho que vai beneficiar essas pessoas mas ao mesmo tempo eu acho que vai ferrar os outros na parte de quem não pode ficar pagando viagens eu acho justo mas eu acho injusto a prova online porque tem jeitinho sim de fazer coisinhas erradas sim mas não acredito que isso vai acontecer porque depende de vários fatores que eu não vi sendo comentado nos canais tá bom não vai ser tão simples assim não não quero você esquentando a cabeça com isso vá estudar 2024 e 2025 se você perder essa grande janela vai ser difícil depois fechou tamo junto espero ter trazido as informações de um modo bem objetivo e sucinto para você não perder seu tempo beijão vai estudar abraço forte de ursa complemente aqui seus comentários vamos lá